Oi, gente! Roberto Reino Biscano aqui. Com um álbum de estreia muito do lindo, muito do criativo. Olha que delícia! Porque a primeira faixa ali é um... Uma vinheta. O álbum começa mesmo, em termos de música, pra mim, né? Na segunda faixa. O álbum começa mesmo, em termos de música, pra mim, pra mim, isso lembra essas bandas de jangling, pop, e desse andamento, dessa elevada new wave, indie rock. Guitar, pop, lá dos anos 80. Mas, olha, como não é só isso, e não é uma banda dessas... A textura... Tá moderna aí, né? É um quarteto lá de Manaus. O nome do álbum deles é Tudo É Muito Distante. Será que eles são lá de Manaus? Para eles conseguirem, sei lá, mega sucesso, coisas assim, eles têm que vir pra cá, pro sul, maravilha, sudeste, maravilha. Pode ser, né? Essa banda, esse quarteto começou em 2020, que bom que de 2020 estão saindo coisas boas, não só aquela porcaria de pandemia, né? Porque eles começaram a lançar coisas lá naquela época, singles, tal. E já abriram show de banda gringa, indie, 2023, eu tô comentando o álbum, hoje, dia 11 de maio, eu tô gravando vídeo. Eles estão excursionando, aqui, eu escuto no Spotify, tá? Tem agenda de shows, estão fazendo show de Sampa, Rio de Janeiro, é legal, né? Porto Alegre. Ô, tadinho, nunca teve sorte no amor. Espero que tenha sorte na carreira musical, que vocês têm muito talento e o som muito legal. Porque além dessas coisas, anos 80, que eu falei, né? Eles têm bastante coisa de psicodelia. Falei em psicodelia. Mas não só, né? Ó, coisa meio jazzística. Tem pedacinho que lembra reggae. Por isso que é... Olha a psicodelia aí. Mas ao mesmo tempo é aquela neopsicodelia, oitentista, jangling, daquelas guitarrinhas assim que eu amo. Então, eu tenho ouvido muito o álbum do Xambu, que saiu em março. Ouvido pra fazer caminhada. Fazer meus alongamentos. Me lembro qual artista que me respondeu uma vez. Que nunca tinha imaginado o álbum dele. Que ficava feliz que o álbum dele funcionasse pra alongamento. Alguns álbuns funcionam. Esse aqui, por exemplo, funciona. Mas ele não falou bravo. Ele falou só... Porque as pessoas produzem as coisas e não sabem, né? Você não tem ideia de onde elas vão acabar. Então, elas acabam no meu fone de ouvido, comigo caminhando. Comigo fazendo alongamento, jambu. É, eu venho falando, né? O Brasil tem muita coisa legal. Tem muito pop rock, muito MPB. Muita coisa sendo produzida. A gente tem que ouvir coisa moderna. A gente tem que ouvir coisa moderna. Então, tem influência de folk. Enfim, reggae, como eu falei, é uma delícia o álbum. Ele é fluido. Né? Sei lá, pra fãs de Terno Rei, que eu já discuti aqui. Já mostrei aqui. Bulgarins. Sei lá. Fã de guitar pop. De pop rock. Tem no... Bandcamp também. Lá fora a vida acontece aqui. E é bem radiofônico, né? Eu acho muito radiofônico. Embora eu não escute rádio. Mas é a ideia que eu tenho de... De algo... Nossa, eu devia tocar no rádio bastante, né? Rádio, pra mim, é o meu Spotify, é o meu canal. E... Como eu falei, tem no Bandcamp. Eu vou deixar o link do Bandcamp na descrição do vídeo. Minha rádio, eu que faço. Mas eu acho que tem que ser assim, hoje em dia. Senão, não quero ficar ouvindo o que as grandes rádios e as grandes mídias ficam tocando aí. Porque o pouco que eu escuto de ouvidada do que elas estão me mostrando, ou querendo que eu escute, não é o que me interessa. Então, tem baladas, tem um monte de coisa, bem tocada, bem cantada. E tomara que eles continuem indo muito distante mesmo. Fazendo shows cada vez mais longe da casa deles, e voltando pra lá pra se recompor, e depois também indo bastante longe na carreira. Tchau, tchau, pessoal!